Abandone a arrogância. Se alguém não consegue ouvir a voz de Deus onipresente no universo é porque está encobrindo a voz de Deus que está em seu interior e, com isso, não sintoniza com a voz onipresente no universo. O que encobre na natureza divina, interior, é a arrogância, é o sentimento egocêntrico. Exacerbar o ego é comparável a admitir apenas a parte do iceberg, que está acima do nível do mar. Quem fica observando apenas a superfície esquece do fato de que a parte inferior dos icebergs é bem maior e que, no fundo do mar, estão interligados.